Esse grupo foi fazendo receptação inicialmente, mas a gente também tinha informações sobre roubos que estavam sendo ocorridos. Com relação a roubo, a gente não tem ainda como dizer que seriam aí dos autores. Com relação a receptação, já tem vários celulares que já foram identificados aos vítimas, que estão sendo feitos contatos, que estão vindo para poder pegar... Não, já era vivo, já tem mono, já tem pelo e-mail. Essa investigação aí tem mais um mês mesmo, no Facebook eles aparecem, ostentando dinheiro, carros, bebidas, dizendo que são feitos. Isso foi qualificado por razão da comercialização do material. Todos aqui tem duas bancas do Camelô, que foram lacrados no material, apreendido e a gente trouxe para cá também. E lá na cidade tinha o celular, no nome das iniciais de um e das iniciais do outro. Tinha o celular, né? O celular, nas casas, no banco. E agora a gente está solicitando que tem por acaso... O celular, no bloc...